Apera Lota não vem presidão, mas não vai jantar para ser miser Mesdames, alemães que levam a cair, não se blandece, não levam a cair Levam a casa, a igreja a casa, sobressão a puxada Na biché a ponte, a nós divise, se na terra vira briga Vê lê samba, não paga se bote, vô Vê lê samba, gati só na de o feno, vô Vê lê samba, vô pôs, vô pôr tê, vô dã sete bói pôr tê, vô si reflete chico